Olá, pessoas! Estamos de volta. Foi em 52 que eu parei, não foi? Foi, foi. Então, eu segui! Estamos de volta com a Maquiri. Maquiri! Nossa, eu dei essas razões. O que tem de Nooktencranny? Lugar escondido. Mano, está completamente overwhelming. Muita coisa no mesmo tempo. Fala de virar a câmera e eu fico tonto. Opa! Não. Se fosse para fazer tipo... E nada! Tem alguma coisa lá? Não vale este, não. 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 Não! 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 O que é isso? Venha! Regina, let's go! Tá vendo? Ah tá, se eu cair Cocôzinho! Paga, Cocô! Vai mais frente! Tem coisa pra lá Ai meu Deus, eu pulei sem perceber Tinha coisa no chão, não Pega! Que coisa! Que porra! Que coisa chata! Não! Meu dia a dia, ela tá começando a dormir Mano Volta! Esse estilo de luta do Bakiro de ser RB, LB Nossa Senhora Me atrapalha com a minha beleza Isso! Mãe! Tô! É aqui que dá pra pegar o negócio Não Tô! Eu aperto! Pela! Mas que inferno Não, lado errado Tô! 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 Meu dedo doendo Meu Deus doendo Pesado Tô! Não! Ahhhh! Pára, que hodá plano! Ah tá... Porra de não dar a câmera e ficar rodando? Fala tudo, beleza? Não tem dinheiro Vamos do outro lado Que loucura Olha, tem um cocô ali Oi, oi, oi Olá, Mr. Cocô Deixa eu entrar, deixa eu entrar Rapaz, era só o Mr. Cocô Tá bom Hum, não gosto disso Oh meu pai, o troço vem pra cá, pra lá e pra cá Dá pra pular, olha, aqui ó Tudududududu Loucura que van compromised Ok Vai, vai vai ganhar o que fazer, mano? putz há chance de não ter nada lá embaixo só ter a morte lá embaixo vamos lá vamos lá vamos lá vou ver se eu consegui ganhar logo essa conquista foi que eu menos usei ai parar para parar para parar pagar essa conquista nunca com 20 que bater agora Com licença, com licença. Obrigado. Por quê? 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 O que é o cocô? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arriba! Arriba! Ahai! Tudududu! O que foi, né? Eu tenho que esperar a hora você voltar. Volt! Pronto, segura. Ela desce. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O cocôzinho! O... 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 É o que? Não, não pode, não pode. Agora, não pode. Agora, não pode. Volta. Agora. Agora. Pera direita. Pera direita. Eu não. Pera. 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 Toma, seu filho da puta! Nossa, barulheira! Ah, tá, é ali. Uma barulheira! Cadê? Ah, tá bom, tá bom! Só uma porrada, só pra você deixar de ser otado. Pega! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Viu que ele tá funcionando? Ah, aqui vai ter que ir trocada, aqui é bom, vou ver a mamama mamama. Ui, ui! 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 Alguém me dá um negócio aí perto da vida. Ah, tu, que pegada. Pegada! 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 Se tiver, eu não sei mais. Vamos embora. Tem coisa para pegar aqui. É puzle? Rapaz, mas é puzle. Olha. Como é que vamos? Vamos. Ah, Tatsuhira. A distância que o mouse navega no PC é mensurada em Mickey. Ah, meu Deus do céu. Eu espero muito que vocês sejam mentiras. Ah, Tatsuhira. Um, dois, três. Ah, Tatsuhira. Ah, Tatsuhira. Não. Meu mouse é muito rápido. Ele vai em 150 Mickey. Ah, eu perdi um souvenir. Pena. Ah, que pena dele. Vamos lá, vamos para Ibarak. Vamos lá. Ih, vai ser o cachorro. Speediest Speedster. Falei que ia ser o cachorro? Vamos procurar aqui. Cocô. Alô, senhor Cocô. Alô, o Cocô aqui. Tatsuhira. Fala tu. Beleza. Mais um cocôzinho. Cadê o cocôzinho? Cocô. Ah, esse cocô, neném. Ah, vamos aqui. Tatsuhira. Tatsuhira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tem que ficar segurando o X para ele correr. Eu sempre esqueço disso. Eu largo o botão para poder apertar o outro. Três. Já foi três. Bom, eu imagino que os outros dois estejam no final. Não imagino que tenha mais nenhum aqui, não. Mas por desencargo de consciência... Procurá-lo aí. Procurá-lo. Ok, poderia muito bem estar aqui, tá ligado? Não, mas não botaram. Três na frente e dois atrás. Aí que todo mundo gosta. Não? Vamos lá, vamos lá, cachorro desgraçado. Procurá-lo. 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 Não, não, não. Não, não. Seus procurá-lo. Que cance. Que isso? O que é isso? O que é isso? O que? Ui! Ui! T.I. aqui Outra mão Bora! Passa! Passa todo mundo Pra cá Pra cá Pra cá Não, não, não Porra! Caralho, vocês estão de putaria com a minha cara Cadê? Cadê os restos dos cocô? Bora! Bora tu! Fala tu, cocô-se-to! O que é? Amado! O que é essa porra? Alô? Me... Ah, um pouquinho... Estão aqui E aqui E aqui Faltou mais um 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 Está na esquerda Não, está na direita, quer dizer O que é? O que é? O que é o que é? Aqui A minha senhora Tchau, tchau, tchau. Se eu ganhar uma conquista, eu quero ficar em primeiro lugar em todas as corridas, ou seja, não tem mais corrida. Não sei se eu fico feliz ou se fico triste, mas acho que eu estou feliz. Não, Hidetanuki! Tokio! É a final showdown! Bakeru! Dadoo! Hum... Seja bem-vindo. Bakeru! Ah, eles falaram que tem treinando com os heróis. Você pode lutar contra os heróis novos e melhorados, e talvez o Bakeru vai ficar mais forte. Vamos lá! Mas antes disso, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver. Se ele está... Eu acho que ele não vai estar aqui. No início. Ele tem que ficar... Ele tem que ficar tremendo, né? Eu acho que ele não vai estar aqui, não. Acho que ele vai estar lá, ou o Tanuki. Eu acho que ele não vai estar aqui, não. Acho que ele vai estar lá, ou o Tanuki. Pai! É isso! O Tanuki. Especialmente. Ele não vai estar ali. Não, a senhora. A senhora. Não, não! é acho que tá no que não vou estar aqui não vamos testar só para eu ver se eu consigo reconhecer vamos fazer essa porra de novo cara bora 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 inferno skip é o B que acelera oi é não dá eu não consigo fugir daquilo ah esqueceu de usar o truque Tchau, tchau. Meu Deus, já tá como? Completamente. Tá, beleza. Agora vamos ver se eu consigo achar o tanuki. Eu acho que ele tem que começar a tremer, né? Tá vendo? Eu não consigo identificar o tanuki. Tá vendo? Mano, qual é o objeto? O que é o tanuki? É. Sinceramente, eu não sei. Realmente, eu não faço ideia, sinceramente. Mano, você sabe que ela estava no início, duvido. Você sabe que ela estava no início, duvido. Você sabe que ela estava no início, duvido. O que ela estava no início... A gente está olhando e começa a tremer. Não tem nada tremendo. Será que era lá no início? Mas não faz sentido. Eles não iam botar esses quatro negócios aqui se um deles não fosse o Tanuki. Mano, foda-se. Vamos lá. Acho que eu vou tentar treinar com os bichinhos para ver se eu fico mais forte. É, não faço ideia de que essa porra desse Tanuki nada se tremeu, nada mudou. Ah, por caralho todo mundo. Essa porra. Terminou. Amigo, eu não vou saber. Parece então que o último chefe, o local, é 57. Amigo. Aqui é a montanha, né? Remete com o Kintaro. Vamos ver. Vamos ver como é que vai o senhor. Com licença, vamos pegar um speed, um dano que eu não sei como é que vai ser a situação. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aprender mais alguma coisa. Hello, Kintaro. Esquentos. Vamos, keny Allahs. Vamos lá. Agora era do modo hard, hein? E eu não lembro mais do... Nossa, foi tanto tempo atrás que eu não lembro mais. Lá para mim não vou pegar um grande preceleimo. Abrir, hoje ele não foi. Abaio. Não, o que importa é que vai ser agora? Você sem dar uma pança? eu não consigo ficar sem empanhar vai rodar vai rodar vai rodar vai rodar toma toma droga apanhei duas vezes se não tinha ganhado Ahahahahahahahah Ose! O seu Reng Power aumentou com o treinamento, a duração do Quintano Reng foi aumentada, continuando a ofensiva Ah, que legal! Que bater! Que divertido! Então, isso significa que... Isso significa que... Onigashima, Onigashima é o... Momotaro Eu vou ter que ir para o Kinawa para lutar contra o outro Não, eu esqueci do Power e do Speed Merda Merda vagabundo O Juntos Criando Dormir O Juntos A Criando A Zan A Criando Lá A Criando Dormir A Criando O A Criando 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 É o Tartalho É muito ofensivo e não vai funcionar Slope 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 Há esquecido que ele para ficar... Está de longe Tchau, tchau. Ah, era para eu ter batido. Toma aí. Ele tem estância, existe um estresse aí. Ele vai, ele vai, ele vai. Vai rodar, vai rodar, vai rodar. E agora rodar, 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 rodar. Ai, meu Deus, que isso, que isso. Ante, ante, oi. Eu tô estância, não? E aí E aí E aí E aí E aí Meu deus, presta, vai! Ok, 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 ok Foi Agora só falta mais um Que é o... Lá em Okinawa Quero que eu vou fazer Muito bem E aí Eu vou fazer o seu trabalho Lá em Okinawa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ha ha, uuuh! Ele tem que devolver, né? O fato de você estar usando o Prox não é culpa minha. Temer! Temer! Ah, caralho! Toma! Temer! 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 Eu estava imaginando, mas é claro que o último lugar seria Tóquio, mas é claro, porra, burro do cacete. Alô, meu amigo. O fato de estar sem música, que nervoso. Olá? Olá? Como é o Yuri? Tudo bem? Como é que vai? Vamos para nada não. Vamos lá. Ahhhhh! Estou todo mundo junto! Ai, ai, ai. E aí? Juntaram! Não, direita nunca. Esquerda sempre. Juntaram! O que é isso? O que é isso? Tem um monte de arma. É meio mais fácil. Ou não. Apanhei duas vezes ainda. Ai! Tóquio! Vamos lá, vamos descer. Não tem como subir. Eu ainda não vi um cocôzinho. Isso para mim já é alguma coisa. Puxou. Pronto. Ai, ai, ai. O que é isso? Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Amarrade. Oi! Oi, Mr. Cocô. E a mata online Esperar o granão passar Eu não vou ficar ali não Obrigado, vem cá, você me dá uma comidinha aí que tá foda a situação Obrigado Ai, eu já não põe ele, não faz o que fazer Bicho da torre Olha, o bicho tocou ali Eu tô aqui Caramba Oi Ah, são sushios Sushios Interessante São auto-sushiosos Eita Eita Opa Oh 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 Togepi Togepi Oh meu carai Togepi 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 Abalar Togepi 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 O que é isso, viado? Porra, olha isso Cordo do carai Eu não consigo colar Eu não consigo colar Togepi 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 Sai dali Olha aí, eles estão cooperando os dois Mano Vá para Quero Vá para Far Lá para Lá para Vá para Vá para Pay Tomar no Cu todo mundo Vou ser tudo Você Caralho Vai ser tudo Vamos muito bom de veras é interessante Ah tá um troço caindo na nada Oi ai oi 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 o fato de tocar eles fizeram focar em sushi é meio interessante oi 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 e aí é uma chave 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 que legal porque tudo que um sushi quer até lava né Ah, por caralho, olha isso, tudo que falta no sushi, lava, ai meu deus do céu, não consigo pular, não consigo pular, ai meu deus, oh meu pai, tem que ser salmão né E o que foi? Que loucura, ele valeu, muito estranho Oh, oi, 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 oi Muito bom O fato do Bakker também não ter um dash no ar, já indica que eles vão focar na dificuldade de fazer coisas no ar Então assim, é Freud, sabe, principalmente pra eu, que sou meio ruim das ideias Ui, 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 cai Olha o cocô Isso é cocô Falou, meu amigo Eu não sei o que é, é uma cantiga associada com a primavera Tchau, tchau Falou, tchau Tchau Tchau, tchau Que loucura, que batada oh meu deus é fogo na venta rapaz olha que loucura eu não consigo virar o suficiente para cá ai meu deus eu não consigo virar a câmera eu não consigo ver nada a porra a de um checkpoint olha onde é que foi esse caralho desse checkpoint se tomar no cu rapaz que pariu e aí pareceu demais aí foi bom que aí agora eu vou para que eu estaria muito bom Boa, bora, bora! Boa, bora! Boa, bora, bora, palhaçada! Quero se foder. Ui, acho que vou fazer direto de novo. Mais uma vez, a câmera presa para não conseguir ver o que eu estou fazendo. E aí é para você se poder aqui a câmera agora agora ele deixou ou não né eu continuo meio complicado de ver as coisas meu Deus do céu câmera caralho E aí o que você quer o que você quer E aí o que é que E aí a linha termina não calma aí tem que tem que andar para cá E aí E aí E aí Ah, eu ia falar, cadê o último cocôzinho, o último cocôzinho lá? Tô matando o último cocô! Ô meu Deus. Último cocô! Último dos moi-cocô. Ai. Ai. Ali, vamos, foi. Foi, 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 o último cocô. Ai. Ui. Sobe. Sobe. Foi, a última fase. Agora vamos para o último, chefão. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Será que tinha que ser era hoje? Será-se? Que loucura, que babado. Mas eu não vou... Mas eu não vou patinar, não. Eu, tá doido? Fica procurando o tanuki aqui, ali, aqui e lá. Apai, xerá, xerá. Não. Rapaz, acho que vão ser três fases. Tóquio 1, toque 2, toque 3, toque... Achei putaria, sinceramente. Porque assim, as outras cidades, todas as prefeituras, todas tiveram só uma fase para cada, sabe? E aí vem o toque e fica, eu quero três, quatro. Achei sem graça. Achei uma palha assada. O que é isso? Que susto! Ah, esse é aquele tipo de fase. Que tem um caminho certo a seguir. Aquela parede ali, será que é a Tarsa? Volta aqui! E aí? Ah! 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 Não estou gostando dessa fase. Eu odeio fase que tem abertura demais, principalmente em jogos assim. Põe meu caralho de asa. Estou para cá mesmo. Então não tem toda liberdade assim. Eu achei que tinha. Acabou! 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 Uma palhaçada! Acabou! 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 Olá meu amigo! Pior que isso... não lembro se é Tóquio, né, mas existe uma... é muito comum você ver por causa do... do... da lenda que... Teve um outro jogo que também teve isso, tem uma lenda que tem um castelo no Japão, que é cheio, cheio de... passagens secretas assim, igual a isso tá rolando. Outro jogo que teve isso. Foi da princesa? Que horror que não lembro se foi da princesa, né? Fase 2. Inferno! Fase 2. Inferno! Eu não tenho dinheiro para isso, cara. O que é isso? Meu Deus, estou tentando matar 100 inimigos com isso aqui, e nada é mesmo a merda. Meu Deus, estou tentando matar 100 inimigos com isso. O que é isso? Muita merda, não caí de puta nem não, o deserto todo Estou tudo bom Ai! Desculpa, tudo que me abraçava, o que você está aqui? Tá bom. Tá bom. Ô meu Deus, como assim? Olá, meu amigo! Liberou? Liberou. Direto. Os três. Ah! Esse aí tava com o rabinho em tudo. Ah, só mais dez só. Depois de quatro mil anos, finalmente eu consegui mais um. Vamos lá. Ai que não vem feia. Oi! Oi! Não tem, inclusive mais dois mil. Tem uma praia artificial aqui em cima, hein? Toque, por que você é louca? Ai, um cocô! Ei, Mr. Cocô, como é que vamos? O que é isso? O que é isso? Ah! O pior é que eu acho que eu consegui 250 negocinhos. O que é isso? Não tô gostando. Vem, vem na mão! Quintaro! Quintaro, cuidado. Quintaro! Quintaro, coca! Vai cair isso aqui, tá vendo? Falei! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! é uma coisa muito mais fácil de achar só que vai tá aí de novo também eu tava falando exatamente agora para o menino banana sprit é uma réplica da espada de banana oi 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 ai 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 meu deus do céu lá vamos nós oi 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 que loucura ta porra muito idiota É um mash-up de todas as fases. Passamos pela praia, começamos um negócio. Passando um mash-up de todas as fases. Que horrorosa! Que horrorosa! Que horrorosa! Que horrorosa! Que horrorosa! Que horrorosa! É possível que... 250! Acho que são 250 mesmo, mas que esse é o último cocôzinho de todos. Acho que o próximo vai ser já o chefão final. Então, tem duas fases em toque e mais um... Oh, pera, pera! Agora que eu vi minha vida. Vamos. Achei! Ai, ai, ai! Olha! Olha, olha, olha... Ah, mano... oh, é isso? você tá fazendo isso? melhor coisa O que é que dá para fazer, cara? O bicho chato da porra. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah, tá. Pô, essa aqui é aquela fase que eu tinha que matar não sei quantas pessoas, né? Diga, uma canção. Mano, esse bicho, meu Deus tá me dando nervoso, hein? Só que vocês que eu tô usando o Pintaro, porque se não... Abram as pertes da esperança. Agora vamos! Então, não canto! Já peguei tudo, já peguei tudo Não tem mais nada para pegar não Então está louco que eu já peguei Vamos! Vamos! O que você quer fazer? Vou tentar zerar hoje. Vamos tentar zerar hoje. Vamos tentar zerar hoje. Isso, isso, vamos. Vamos tentar zerar hoje. Hoje. Agora, hein. Agora, o Chefão. Os Dosselos de Ócaro Saitron. Pior que eu não sei se vai ser esse aqui no final, não, tá? Número 59, eles não parariam de 59. Com certeza, eu vou tomar a fase 60. Não, 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 não. Não, não, não. Melhor mágica. Fala tu, maluco. Ora com o Saitoro. Pronto. Oh, meu Deus, pera, já começou? Ui. Ai. Ah, mano. Já apanhei, hein. Entera. Mãe, em portais. Tio com a abanão. Nau lago. Tio com a abanão. Saito com a abana. Tio com a abana. e que frisca, confesso. Tio com a abana. Tio com a abana. Tio com a abana. Tio com a abana. Uma. Vamo lá Volta, volta, volta pra lá Vamo lá, vamo lá em Pega, 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 pega Mata Vamo lá Agora foi em... Vamo terminar nos 59 mesmo? Achei! Acalma, eu vou... Eu... O ACHOI! Eu só queria fazer o Japão um lugar muito bom com o meu festival. Eu achei que todo mundo ficaria feliz se o festival tivesse muitas coisas interessantes. A voz que eu ouvi dos céus acho que me fez enlouquecer. Voz? Que voz? Me falou para fazer um festival para fazer o Japão todo feliz. Eu só sou um velho homem que adora festivais. Que recebeu poderes estranhos. Mas eu fui muito longe com o festival e causei problemas para os outros. Não fui eu de verdade. Minha cabeça, eu posso ouvir a voz. Ah, parece que você se... Você saiu... Eu, porra, só faltam as duas meninas que faltam das Nanakusa. Teram sido elas. Humanos simples só podem chegar até aí. Ah, quem são? Sou eu. Nine Tails. Ou a gênia, a gênia... Ah, tá. É a... A... Kitsune. O meu plano de tomar conta do Japão pelo... Você está me dizendo que eu fui manipulado por uma raposa! Também, né? Faz sentido, né? O personagem principal é um tanuki. Agora que eu saio tarô. Acredito que meus planos foram acabados por um tanuki. Eu vou tentar tomar o Japão, eu tenho que fazer eu mesma. Vocês continuam. Nanakusa healing? Ha, 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 ha. É, raposas e tanukes não se dá muito bem. Mas eu não acredito que o... O... Clã dos Nanakus estão atrás disso. Ele não pode controlar ninguém fazendo essa maluquice. Vambora! É, temos Nanakusa... Garotas Nanakusa para salvar. Em duas, né? Parecem ser adultos, não. Obrigado, né? Obrigado, né? Não, pela voz da Suzuna. Ela já parece um pouco mais velha. Pela voz dela. Hum, hum. Hum, hum. Backel-kun. Oh, toquei. Usou a pilha de tapete para nos dar. Hum. Vamos fazer o jutsu de Suzuna nessa rina aí. Hum, hum. Hum, hum. Montefusio. Hum. Essa raposa vai fazer alguma coisa ou não? Temos que ir para um monte de food para fazer um negócio Agora eu não sei quanto tempo vai demorar Parece ser o final Parece ser o final, vamos ver Se me derrubar, se quer fazer um negócio que você tenha nos O oferecer um negócio de curtir Se o chame de corre, você vai com o chame de corre Se 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 o chame de alta piedade Se as escame de corre Se o chame de corre Muito bom. Nana, provavelmente é de Sete. O que foi isso? O que? A gente não vai conseguir salvar o Japão enquanto a gente não parar com isso. Tem uma ponte de energia muito forte no Japão em algum lugar, não precisa achar. É, então não vou terminar agora não. Ah tá, faltou lá o norte, né? Bom, gente, vamos parar pra aqui. Vou tentar, pelo menos no próximo, ver se a gente consegue terminar isso. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.